Fala galera, beleza? Bruno Velt na área aí, mais um programa aí, Velt Rock Nation pra vocês aí. Então galera, a gente vai abordar aqui, vai falar rapidamente aqui sobre essa volta dos Titãs. Eu assisti, não lá ao vivo, mas assisti em casa depois já nessa estreia que eles tiveram aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E quero comentar do que eu achei, a minha opinião sobre o que eu vi, uma lendária banda brasileira. Porque a gente tem que ter todo o respeito aí pela sua obra. Então a gente volta aí, segura a viata aí que a gente já volta aí pra comentar. Valeu, até já. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu peço me parecem iguais. O sovante me deixou gripado pelo resto da vida. Ok, agora toda noite quando o teito é boa noite, querida. Ô, grime, fala pra mãe, que eu nunca li no livro que eu espirro, tô se ouvindo sem curar. Não, tá boa noite quando o teito é boa noite, querida. Fala galera, estamos de volta aí, depois dessa veta aí, os Titãs que a gente vai comentar aqui. Galera, eu sou muito fã dos Titãs, não tem como não ser, né? Os Titãs faz parte aí das 10 bandas que eu enumero aí, ser as melhores bandas brasileiras aí, né? Ali ao lado de Legião Urbana, a primeira divisão, né? Legião Urbana, os Paralamas, o Barão Vermelho, o Kid de Abelha, os Titãs não podia estar de fora ali. Então, acho que dá menos, a primeira divisão acho que dá menos de 10 bandas. Então galera, eu assisti, não fui ao show, também estava tocando, conflitou aí a data. Mas depois eu estava doido para assistir essa estreia que foi aqui nessa arena, aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E eu posso falar para você o seguinte, eu gostei do que vi, achei muito top toda a produção dos Titãs, assim, a galera está de parabéns, né? Foi uma produção, assim, praticamente internacional, o que eu vi ali de investimento, né? Merecidamente, são 40 anos de carreira, de estrada da banda, todos eles, figuras super emblemáticas ali, né? Cada um com a sua via artística ali, afloradíssima, né? Você olha, então assim, o que eu pude ver do show, primeiramente falando do show, como eu falei, a produção impecável, estruturalmente, os caras impecáveis, merecedor aí de toda essa conquista aí, né? O segundo ponto positivo que eu vi também na banda ali, que eles começaram honrando já o repertório, que fizeram com que a banda decolasse ali naqueles, o iniciozinho ali dos anos 80, né? Desde os Titãs do Yee Yee, enfim. Os Titãs tiveram várias, foi uma banda também que sempre mesclui muito bem essa questão do punk rock ali, do punk, com a questão do pop, então eles fundiram isso muito bem, assim, de uma maneira bem, bem realmente acima do que podiam acreditar neles como banda, né? Os Titãs, se eu não me engano, eram 7 ou 8, né? Com a formação original, desde então o falecimento aí do outro guitarrista, do Marcelo Frommel. Bom, então, o show, assim, cada um ali, como eu falei, tem uma característica bem particular de ser como artistas. O Titãs, não existe um vocalista principal ali, todos têm uma participação direta nos vocais, nas composições, ali no rumo que a banda, né? A banda, ao longo do tempo, claro, foi se desfazendo, o primeiro a sair foi o Arnaldo Tunis, aí depois, por sequência, vieram os outros, até, acho que a última saída do Charles. Se eu estiver errado, comentem aqui. Ficando só o Brito e o Branco e o... Ai, meu Deus, o guitarrista. Esqueci o... Esqueci o Olho de Justiça, esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro, que me fugiu aqui. Mas, então, aí ficando os três aí, até que eles se compuseram. O Paulo Mícolos também saiu e tal. Enfim, aí depois, como acontece que é de praxe, toda banda mundial faz essa... Esse revival aí, né? Esse grande retorno aí, porque tem uma questão financeira muito grande envolvida também, pra trazer de volta essa turma que conquistou aí, juntamente ao mercado brasileiro, especificamente ao rock. Então, o Titãs é uma banda que tem um legado, umas músicas, assim, que ficarão aí, estão aí até hoje. Então, ele começou o show, eles começaram o show ali com... Cabeça Dinossauro, com um álbum ali, Cabeça Dinossauro, né? Com Passa de Mamute, aquelas canções mais... Não tão radiofônicas, assim. Eles começaram de uma forma mais pesada, o Titãs sempre foi uma banda bem pesada, né? Dentro do contexto deles ali e tudo mais, né? Então, assim, o que eu vi, particularmente ali, no show, foi uma entrega muito especial de todos eles ali, né? Da banda reunida, realmente revê-los daquela maneira ali. Achei que eles todos, eles estavam muito bem. É claro que estava bem prejudicado de saúde, está, né? Vocalmente, o Branco Melo, por ele ter já atravessado problemas de saúde no passado. E aí, o último foi, acho que atravessou o câncer e ele se recuperou, mas ficou com essa sequela na voz aí. Então, uma dificuldade bem grande de poder cantar. Mas não tirou o brilho deles. Todos eles, se eu olho eles no palco ali, todos eles sendo aquilo que eles eram desde o início da banda. Isso aí é uma coisa... Lembrei, Tony Bellotto. Tony Bellotto. Enfim. E aí, a banda... Tu só olha pro palco ali, da forma que eles projetam o palco, né? Bem, ordem, blocos, assim. Um grupo aqui, outro grupo ali, a batera ali, o Nando Reis ali, tocando baixo, como desde o início a sua formação nos Titãs foi assim. Quando tinha que ir para as músicas que cada um cantava, todos eles fazem o rodízio para acrescentar no show. Então, assim, uma parada espetacular. E no show Nota 10, tive vários amigos que estiveram lá no show e todos eles também falaram que foi um super show. Parabéns ao Titãs por essa conquista, 40 anos aí. Esse revival aí com certeza vai marcar a grande história do Titãs aí mais uma vez. E vida longa aí ao Titãs, espero que eles excursionem aí para um bom tempo ainda, mas daqui a pouco todos eles se separam novamente, né? Pelo menos a maioria que saiu, para continuar com as suas carreiras paralelas, né? O Nando Reis e tal. Apesar do Brito nunca ter saído, ele também tem a carreira dele também ali, mas ele conseguiu se manter no Titãs ali. Paulo Micros já também saiu da banda, enfim. Mas é isso, showzaço, parabéns Titãs aí, a banda toda aí. Uma banda histórica, uma lendária banda brasileira que merece todo o nosso respeito. Todos nós aqui como roqueiro, a pessoa aqui do canal que assiste aqui também com certeza, comentem aí o que vocês acharam do show, dessa volta. E é isso. E dá uma moral aí para o canal, se inscreva aí. Olha lá, loja na área, loja nova na área aí, Alabama Music, Alabama Music no centro do Rio, do Marquinhos Aguiar aí, matéria que toca comigo muitos anos aí. Inaugurou recentemente uma loja no centro do Rio e vocês vão curtir lá, procurem lá no Instagram, Alabama Music, Music Store, né? Alabama Music Store, você está no Instagram aí, fala lá que está assistindo o programa, você vai ter uns descontos lá bem bacanas. Depois eu vou lá lançar os cupons aqui de desconto para vocês. E a gente também vai fazer algumas gravações lá da loja para vocês, tá certo? Então é isso aí, Titãs Vida Longa, segue o baile, vamos rock e roll na parada e a gente volta com mais programas, com mais resenhas para vocês aí. Olha só, valeu. Olha só, valeu.